E galera, e finalmente estamos de volta com a série de Lego Harry Potter que só estava dando série de Minecraft gente Então hoje finalmente a gente voltamos com o Lego Harry Potter Então vamos lá gente, pra fazer algum jeito pra entrar nessa porta Eu já estou vendo que é usando os negócios, sei lá Ah já vi o que é pra fazer A gente precisa pegar os negócios de novo Para você saber o que é Para a gente escalar, eu acho que é isso Eu acho que é, não é pra isso não Ah, ah Será que é que é o... É que é o que é? É que é o que é o que é? Não estou ali Ok É o que é esse É o que é o que é isso Acho que é o que é Vamos ver Ak Esta é o que é нев выб一 Ah, achamos, agora só falta um monte vamos ver, eu não sei então a personagem, ótimo, entendi o que é tá bom, consegui ler um pouquinho vamos lá vamos lá vai, 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 vai então vamos lá vamos tomar aqui agora, agora tô cozido, gente vamos lá vamos lá aqui, eu vou ser aqui vamos lá vamos lá de novo uma aula dessa vai na mensagem vai na mensagem gente, então eu acho que é isso que eu vou fazer e gente, ele é muito ele tá muito, é assim é assim mesmo no filme acho que tem alguma coisa para fazer com essa pijela entendeu vou fazer com essa pijela trepou 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 führt Não, 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 isso é... Pronto, agora só tem que colocar aqui... Vamos lá, coloca aqui, fica assim... Aí, agora, só a gente pegar aqui... Olha, se for só isso, foi muito fácil... Ai, tem um bloco de jogo... Então, vamos lá... Pô, é só isso... É só isso... É só isso... É só isso... Vamos lá, hein... Pô, olhe... Eu tenho que acabar com ele... Pronto... É agora que a gente vai... Hoje a gente vai... Uh... 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 Morro, vai dar briga... É por aqui... Ai, tá aqui, cara... Ahn? Já sei o que é pra fazer... Vamos lá buscar um fone de ouvido... Bom... O fone de ouvido tá suado... Hum... Ixi, mas não dá... Na verdade... Vamos lá então... Ai, a gente vai ter que achar um fone de ouvido... A gente vai ter que achar um fone de ouvido... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Hum... Ai... É isso... É isso... Pronto... 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 Que Panda... É isso... É isso... Eu acho que tem algum problema de ar Ah, vamos fazer o que está pensando Será que a gente está fazendo o que está fazendo? Opa! Vamos fazer o que está fazendo? Nossa, o que é para fazer? Ah, o armário está aqui Tem um armário aqui Vamos dentro desse armário Aham Isso, gente Será que eu vou tirar? Vamos lá 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 Algum Alegria Nós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá vamos lá Vamos lá Oh, ah... 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, ainda não. Gente, já achei, já achei, já achei. Vamos lá. Ó, 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 ó... Por favor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos lá, agora, vamos lá, aqui dentro. Bom, vamos lá, vamos lá. Gente, a animação foi aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E fui!